Na Europa, a Coreia do Norte, aliás, nos Estados Unidos, a Coreia do Norte diz que novos testes de mísseis simulam um ataque com armas nucleares. Então a gente volta aos Estados Unidos, repórter Tiago Américo, nosso correspondente, tema nuclear que a gente vem falando há muito tempo e gerando uma tensão muito grande, não é, Tiago? Tiago, mais uma vez, bom dia para você, para toda a audiência da Jovem Pan. É uma discussão desse momento entre os Estados Unidos, as principais potências do mundo, tanto na guerra da Ucrânia, na guerra em que envolve a Rússia e os ucranianos, e também essa tensão, uma espécie de guerra fria que acontece entre as Coreias, principalmente envolvendo a Coreia do Norte, que continua a ameaçar países como a sua vizinha, a Coreia do Sul, e também o Japão, que fica bem próxima. Neste domingo, mais dois mísseis balísticos foram lançados pelo país norte-coreano, aumentando ainda mais a tensão e, possivelmente, nessa reunião do G7, desse grupo das maiores potências mundiais, está previsto para ocorrer amanhã e que teve até uma cúpula de emergência marcada para hoje, por conta desses ataques recentes da Rússia à Ucrânia, deve também ser discutido por que a Coreia do Norte não cede. Ela continua a dizer que agora são treinamentos táticos nucleares, ela muda a nomenclatura, diz que são armas nucleares, que ela está fazendo treinamento, temendo uma suposta invasão por parte dos Estados Unidos, que estaria na visão dela uma comunada com a Coreia do Sul, em parceria também com o Japão. E, por isso, mais dois mísseis balísticos foram lançados pela Coreia do Norte neste final de semana, neste domingo. Nos últimos 15 dias já se somam cerca de sete mísseis disparados pela Coreia do Norte. Kim Jong parece que não está para brincadeira e também para conversa. Ele disse que essa simulação de mísseis simulam ataques a bases estratégicas militares da Coreia do Sul, também simularia ataques para portos e aeroportos do país vizinho, e seria uma resposta a ações militares que foram feitas recentemente, iniciadas em agosto, se estendeu em setembro, em conjunto com a Marinha dos Estados Unidos, também o Exército e Marinha da Coreia do Sul, e apoio também do Exército e do setor de inteligência do Japão. E, por isso, que a Coreia do Norte vem dando uma resposta para esses três países que fizeram uma série de exercícios militares, o que acabou também aumentando a tensão ali naquela região. Kim Jong-un também disse por meio da sua porta-voz, dos seus representantes, que não vai ceder e que vai continuar a fazer esses exercícios, esses lançamentos de mísseis ali na região, e que isso é uma resposta direta a esses exercícios militares do que ele chama de inimigos e que fazem parte a Coreia do Sul, repito, o Japão e os Estados Unidos. Provavelmente esse será um dos destaques, também será uma das discussões dos países mais ricos do mundo nessa reunião marcada para amanhã na Alemanha do G7, Thiago.